É, a gente jogou Twisted Metal hoje, lembra desse jogo? Twisted Metal é do caralho. Então não é mais tal. Não é da hora? Cara, eu tava... É meio... É, então, eu joguei com ele. Eu falei pro Rafa, pô, vamos jogar esse jogo, é maneiro, baixa isso que ela... Não foi legal. Jogabilidade horrível, gráfico horrível. Vigilante 8 já jogaram? Vigilante 8 não. É igual Twisted Metal, só que todo o rolê é dos anos 70. Então é só carro dos anos 70, música dos anos 70. Mas é igual Twisted Metal, os carros pegam a arma e vai dando tiro. Adorava, eu joguei tanto Twisted Metal. Do caralho. O negócio, você joga Play 1 ainda? Cara, eu não tenho videogame faz muito tempo. Eu nunca tive Play 1, eu jogava do meu vizinho. Então tem um choque eu botando esse jogo de Play 1, cara. Na nossa memória pro que o jogo realmente é. E aí você vai jogar e fala, é... Pô, lembra quando tinha Tomb Raider lá? Nossa, que gráfico perfeito, né? Minha gostosa. É um triângulo o peito dela. É, uma doenteira, né? O Super Nintendo e o Entendinho envelheceram melhor que o Play 1 no geral, né, cara? É, envelheceram. Com o tempo você vai maturando e vê o que presta, o que não presta, assim. É igual os filmes desses. Igual os filmes, mano. Você vê quais envelhecem. Geralmente os que envelhecem melhor é o que apostavam mais na essência da coisa e não na essência do momento, entendeu? O momento passa, né, Bicho? Que são os efeitos especiais e sei lá o quê. É, tudo é assim, né, de arte. Quando é muito... Você vai se seguir na tendência pra falar, ah, isso que o público quer... E isso volta no rolê dos quadrinhos, tá ligado? Essa galera que tá fazendo trampa autoral, provavelmente eles vão ver ele ser melhor do que, tipo, o filme que tá fazendo o filme do momento, só pra ganhar dinheiro. Fast Foodzão, que agora funciona, mas, pô, daqui a uns anos você vai ver que bosta. Mas eu acho que o filme blockbuster do momento, eu acho que ele pode ter conteúdo também. Eu acho que é meio que uma visão assim, ah, você foi nesse filme por quê? Esse filme era pra ser isso mesmo, explosão, não tem cérebro mesmo, é um blockbuster, mas eu acho que não precisa ser meio assim. Qual o conteúdo do Transformers 5? É, isso eu não gosto, eu orrei isso. Ah, agora eu transformo, porra. É. Você gosta desse? Filme de carro? Eu vou encarnar o choque de cultura aqui, falar de filme de carro que eu transformo. Porra, é horrível, né, só explosão e robô voando. É, muito ruim aquilo. Foi o primeiro filme que eu saí do cinema, mano. É? Eu fui ver e falei, não, bicho. O Transformers 1 ou 5? O 1, acho que o 2. É. Eu falei, cara, eu adoro ver filme ruim, foda-se, eu vejo filme ruim, tipo, achando engraçado. Na hora que eu filmo, mano, não aguento, eu vejo tá 10 minutos e não aconteceu nada, é só os bagulho voando em carro. O primeiro filme que eu vi, que eu fiquei putasso, que eu lembro, foi o Godzilla, lembra aquele primeiro Godzilla que teve? Lindo, de 98. Eu saí desse filme. De 98? Muito bom. Eu falei, que porra, mano. Eu até gosto. Eu até gosto, mano. Tem uma hora que os ovinhos dele, saem os bebês, tipo os Velociraptor. Um Velociraptorzinho, né? Eu adoro dinossauro, né, chefe? Não é que eu gosto, mas não é a crítica, eu acho que é assim. É o que tem que rever. Não, mas assim, você gosta... Na época eu achei legal. Você gosta porque é ruim, ou não? Não, na época eu achei da hora, porque, cara, eu piro em dinossauro, era o mais próximo de filme de dinossauro que tinha na época, porque Jurassic Park depois teve que... Eu acho que o tom do filme, ele meio que é um retrato da época dele, parece ser meio transportado. De que ano? Que é 97? 98, acho. Eu acho que é 98, quase certeza. Então, acho que é isso, acho que é o gap de idade nossa, então esse devia ser muito moleque, né? Eu era... Então, tipo assim, 97, quantos anos eu tinha? Sei. Tá, mano. Uns 12 anos. 5, 6, é, uns 12. Uns 12 anos, por aí. Você tinha bem, tinha 7 anos a menos. Tinha menos, é muito legal ver o Godzilla lá na cidade. É, mas pra mim foi um gosto mais adquirido, assim, entendeu? Eu, a primeira vez, eu vi, achei que eu fui um pouco enganado, achei que era meio Jurassic Park, que era genérico. É, exato, por isso que eu gostei. E aí eu falei, hum, estranho, isso não é Godzilla de verdade, né? Mas tudo bem, mas aí eu falei, não era o que eu tava esperando, mas depois é tão meio pastelão, Matthew Broderick, né? Nossa, tem ele lá, tem essa porra aí. Então, acho que pra mim foi isso, eu tava com 12 anos começando a ter algum senso crítico ali e falei, cara, o que que tá acontecendo? Por que que eu vim aqui ver isso, assim, não foi pra lugar nenhum essa porra? É, é um filme de ação sem cérebro nenhum, daquele cara que fazia esses filmes de destruição do mundo direto, lembra? Pô, mas aí, é o que você tá falando, ele tá dando conteúdo. O conteúdo é isso, mano. É dele? É. Não sabia, né? Tem um com acerto. É o mesmo motivo que eu gosto de ver Bob Esponja, cara. Ah, mas Bob Esponja é genial. Embora, embora Bob Esponja tenha episódios geniais. É do tipo, relaxar a mente, só vou ver um... É. Os desenhos animados infantis, eles costumam ter mais camadas, né? Ou costumavam, né? Pelo menos. É, hoje em dia, eu não sei, faz tempo que eu não vejo... Eu adoro, mano, adoro desenho animado, mas os mais novos, assim, de criança mesmo. Não esses pra adultos que saiu vários, né? Eu não tenho visto, não. Acho que o último que eu vi que eu achei muito foda era o Flapjack. Esse é muito bom. Você já viu esse? Mano, o molequinho que ele é meio que um pirata, mas, tipo... É maneiro, né? Eles não tomam álcool, eles tomam doce. Só que eles ficam de ressaca de tanto comer doce. Ah, eu tomei muito saudade. Os últimos que... Ah, tá difícil. Na hora da aventura, você viu ou não? Cara, eu não sou muito fã, mas tem... Eu adoro. Tem seu valor. Tem seu valor. Tem seu valor, assim. Eu gosto, assim, do... E é antigo já, né? Pra mim é novo, mas eu não desenho já antigo. Aquele Primal eu gostei. Primal é muito foda, mano. Muito bom. É do cara do Tester, né? É. Laboratório de Tester. Cara, Velma. Eu não achei tão... Velma? Né? Da do Scooby-Doo que saiu. Saiu. Aquele meio adulto, né? Da Velma. Nem sabia que tinha saído isso aí. Que a galera odiou e falou que era pra enfletagem feminista. Provavelmente é. E tem que ter mesmo. Esse quadrinho inteiro aqui é pra enfletagem, mano. E aí saiu esse... Eu gostava dos Simpsons. Family Guy. Esse é novo, esse é novo. Family Guy tem um época que era muito bom, né? Depois alguma coisa aconteceu. Eu falei, mano, como é que ficou ruim? Qual? O Family Guy. Family Guy? No começo era muito foda. Deu uma caída, né? E aí teve uma época que eu falei, mano, como é que ficou ruim? E aí você percebe que desenhos pra durar muito tempo tem de ser foda. Pra mim o South Park é o único que... South Park. Que conseguiu manter o nível foda. O South Park deu umas quedinhas, mas... Mas, porra... Mas muito diferente do Family Guy e do Simpsons. Ele manteve ainda. Ah, o Simpsons aí, porra, também tem seu mérito. Se não fosse o Simpsons... É, o Simpsons abriu o caminho pra muita coisa. O cara tava lá capirando lá. O Family Guy. Abriu a floresta enquanto os caras não tinham nascido. Mas é estranho, né? Um desenho, continuar no ar por 30 anos. É, quando os criadores meio que saem, daí acho que... Ou seja, voltamos na textão, mano. A visão criativa de alguma coisa depende muito da pessoa... É, isso eu concordo. Tipo, as maiores qualidades do Simpsons provavelmente tava no Matt Groening. Que, aliás... Vocês estão ligados? O Jimbo? Jimbo? Ah, aquele que tinha usado um gorro? Não, não. Não o personagem. O coelho, não? Não, não, não. Qual que você tá falando? O quadril. Ah, o da Veneta. O da Veneta lançou? Do Não Sei Que Lá no Inferno? Não, não, não. Puta que pariu. Eu tô confundindo, então. Tem um personagem chamado Jimbo do... Simpsons? Gary Panter. Gary Panter, isso. Gary Panter. Que era um punk doidão que fazia um quadrinho alternativo bizarro, psicodélico, tipo LSD. E eles fez, tipo, faculdade junto com o Matt Groening. Aham. E o personagem do Jimbo, que era um punk doidão, meio que é a inspiração pro Bart, que tem aquele cabelinho assim. Ah, tá. Então, tipo... Robô. Tá ligado? Não, não diria robô, mas, porra... A inspiração do cara teve foi do maluco criativo doidão, que continuou lá, tipo, no... Não, o Gary Panter é muito louco. Gary Panter, mas ele é um puta artista, mano. Ele trabalhou no P.U.E. Adventure, você lembra o programa infantil? Sim, doidão. Por que esse programa é tão maluco? Cara, desenho animado, problema pra criança, sempre tem uns caras muito doidos, muito doidos. Ah, então, sempre tem uns subtextos nos desenhos, assim, que não é pra criançada entender, mas se um adulto pega, ele meio que fala o resto. É, TV Colossus e o Laeste, né? A Laeste. Cara, exatamente, mano. Você vai fazer, tipo... E, às vezes, até a criança pede. Às vezes, é pra criança entender algumas coisas. Às vezes, fica... Quando a gente vê os desenhos, a gente não entendia tudo. Depois a gente vai reanudir e fala, caralho, velho. Caralho, olha só essa porra aí, né? E aqui... Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque, senão, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?